T-T-T-T-T-T-T-T Bata-bata com tudo, bebê É lindo de ver O carnaval do SBT Joga, meu rei! Sou do banco, sou da rua A tapa que agogou Chequeré, beijo na cor É nesse bote que eu vou Vou seguindo na avenida O som da percussão Tá levada na batida Bate, bate para cima SBT folia no carnaval do Brasil A melhor transmissão do maior carnaval do mundo Na sua TV Oferecimento Skol Aliste-se na operação Skol Folia E Banco do Brasil Na hora de comprar Use seu Ourocard